Bom dia, gente. Olavo Amaral aqui e hoje a gente vai falar sobre como medir a heterogeneidade numa meta-análise, talvez um pouquinho mais do que isso, o que a gente está querendo dizer com a heterogeneidade. Então, se a gente voltar para introduzir o assunto, a gente falou na aula anterior que a gente tem duas formas básicas de pensar uma meta-análise, dois grandes grupos de modelos. Você pode pensar no modelo de efeitos fixos em que, na verdade, você quer extrapolar os resultados para uma proporção de indivíduos que têm a mesma composição daquela dos seus estudos. Então, nesse caso, você não está interessado na variabilidade entre estudos do modelo, você está assumindo que ela é igual ou não é importante, você está tentando ver indivíduos do mesmo perfil que aqueles incluídos nesses estudos, até que ponto eu consigo dizer qual é o melhor estimativo de efeito para esses indivíduos. Isso é bastante diferente do que a gente discutiu, que de maneira geral é uma opção melhor, que é um modelo de efeitos aleatórios, onde você, de fato, está assumindo que os estudos possuem uma variabilidade de efeito real entre si, que os estudos não necessariamente têm o mesmo efeito de base, e você inclui essa variabilidade no modelo para poder extrapolar suas conclusões para uma amostra de estudos de uma população da qual a sua amostra seja representativa. Nesse caso, você está modelando a variabilidade entre estudos, e essa variabilidade entre estudos, a variabilidade real entre estudos, é o que a gente chama de heterogeneidade. Quer dizer, quando você está falando de heterogeneidade, você está se referindo à variabilidade dos efeitos reais entre os estudos em um modelo de efeitos aleatórios. Quer dizer, para além da simples variabilidade amostral, quer dizer, eventualmente se você tem um efeito para cima, para baixo, etc., quando você fala que existe a heterogeneidade entre estudos, você está querendo dizer que existe uma diferença real do efeito entre um e outro. Seja porque os animais são diferentes dos estudos, seja porque as tarefas são diferentes, o local onde você fez eles são diferentes. Quer dizer, a causa é uma segunda questão, a gente vai falar disso mais adiante. Mas você está querendo dizer que o efeito real em cada estudo não é necessariamente o mesmo. Se você fizesse, enfim, um n infinito em cada um dos estudos, você descobriria que, na verdade, o efeito em ratos ruístas na UFRJ é um pouquinho maior do que o efeito em Camundon 1657-86 na UFMG, ou seja, o que quer que tenha dentro da sua meta-análise. E, claro, a heterogeneidade tem um lado ruim, quer dizer, se for por um lado, você ter uma heterogeneidade grande vai dificultar a obtenção de uma estimativa confiável. Se os estudos dariam muito entre si, é mais difícil de você dizer, poxa, na média, qual é o efeito real, enfim, ao longo de todos os estudos possíveis. Então, isso aumenta os seus intervalos de confiança, isso aumenta os seus intervalos de predição. Se você tem muita variabilidade entre estudos, como você tem nesse caso aqui e tal, você tem muito pouca certeza de qual é de verdade o efeito médio, porque, enfim, estudos diferentes têm resultados muito diferentes. Então, você vai precisar de uma amostra grande de estudos, na verdade, para poder estimar esse efeito médio com, enfim, com um pouco mais de certeza. Por outro lado, encontrar a heterogeneidade da metade também tem um lado bom, que é o fato de que, se existe uma diferença real entre os efeitos em vários estudos, isso pode ser interessante. Pode ser interessante a gente conseguir investigar de onde essa diferença vem. Será que isso aqui é porque os animais são diferentes, o experimentador é diferente, porque as condições são distintas? Sabe, se você tem vários estudos, você tem um n suficiente de estudos com cada um dos animais, por exemplo, você pode tentar usar essa metanálise para ver, poxa, será que o efeito é maior em ratos e camundongos, ou seja o que, enfim, o que você está estudando. Dito isso, para poder investigar causas de heterogeneidade, a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir quantificar ela, sabe, até que ponto existe uma heterogeneidade real entre estudos para ser explicado. Você tem uma amostra de estudos e não é tão trivial dizer necessariamente se, poxa, de fato existe uma diferença real entre os efeitos reais ou não. Então, assim, na verdade, se você tem um modelo de diferença relatória, você pode calcular a variabilidade entre os efeitos de cada estudo. Quer dizer, você vai ter uma estimativa do efeito de cada estudo, você pode ver até que ponto essas estimativas valiam, como você poderia ver até que ponto indivíduos valiam dentro do mesmo estudo. Dito isso, claro, de novo, essa variabilidade pode ter duas causas, certo? Isso aqui pode ter uma causa real, quer dizer, os efeitos estão variando porque, de fato, os efeitos reais são diferentes, ou você pode ter, enfim, variabilidade amostral, na verdade, se você aumentasse o N o suficiente, os efeitos são iguais, mas, por algum acaso, enfim, o estudo 1 deu um efeito um pouquinho maior, o estudo 2 deu um efeito um pouco menor, ou vice-versa, certo? E, claro, as duas coisas são sobrepostas, você tem que conseguir separar uma coisa da outra. Então, assim, se você se mexe em calcular a variância entre os seus estudos, você vai incluir não só a variabilidade real entre os estudos, mas também o erro aleatório. E, claro, você está interessado na primeira, o quanto que os efeitos reais variam, mas, para isso, você tem que dar um jeito de meio que subtrair a segunda, você tem que descontar o efeito aleatório, o erro aleatório possível, para ver se, enfim, dada a variação dos estudos, aquela variação dos efeitos que você encontra aqui e tal, dada a variação entre estudo, se aquela variação entre os estudos parece uma coisa que é provavelmente real, quer dizer, seria pouco provável de acontecer por acaso, ou seria muito provável de acontecer por acaso, eu não tenho certeza que existe a heterogeneidade. Então, comparando, por exemplo, esses dois estudos aqui, o estudo A e o estudo C, no estudo A, por mais que a variabilidade seja maior aqui no estudo C, no fundo, talvez, não é tão claro dizer quem eu estou mais convencido de que existe uma heterogeneidade real, certo? Se eu comparar o estudo A com o estudo B, eu diria que, poxa, aqui eu tenho mais probabilidade disso aqui estar acontecendo só a caso. Aqui eu tenho menos, é mais provável que existe uma heterogeneidade real aqui, onde eu estou estimando bem os estudos, os efeitos de cada estudo, do que uma heterogeneidade real aqui. E para tentar separar uma coisa da outra, talvez a primeira coisa que você faz é calcular o que a gente chama de um parâmetro Q, o Q é basicamente a soma ponderada dos quadrados dos desvios de cada estudo em relação à média. Você vai pegar a estimativa de efeito, a estimativa média, aí você vai pegar cada estudo, ver o quanto que ele desvia da média, dessa média, e pesar essa soma aqui e tal pelo peso de cada estudo, quer dizer, quanto mais preciso é a sua estimativa de estudo, mais isso vai quase pesar na sua estimativa de heterogeneidade. Isso aqui é uma estimativa estandarizada, isso aqui vai sair numa unidade fixa, que independe da unidade dos efeitos da sua meta-análise em si. E o interessante do Q, na verdade, é que para um determinado número de estudos, a gente sabe o que esperar por acaso. Então, assim, nessa unidade estandarizada, a gente sabe que o Q é esperado simplesmente por acaso, se não houver variabilidade real nenhuma entre os estudos, o Q vai ser basicamente, o Q esperado vai ser o seu número de estudos menos um, os seus graus de liberdade. Então, se você tem seis estudos, como você tem nesses exemplos aqui, você sabe que o Q esperado na ausência completa de variabilidade real é de mais ou menos cinco, agora que pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, certo? Então, se você tem um Q, se você mede a variabilidade dos estudos e encontra um Q de três entre os seus estudos, você sabe que isso aqui, na verdade, é apenas o que, enfim, na verdade, é menos do que você esperaria normalmente por acaso, certo? Então, isso aqui não é, a princípio, você não pode usar isso aqui como evidência de heterogeneidade real. Você encontraria uma heterogeneidade tão grande como a dessa simplesmente por acaso, só com base nessa variação entre indivíduos do mesmo estudo. Dada essa variação aqui, dentro de cada estudo, a variação entre os estudos não é surpreendente, poderia acontecer só por acaso. Isso é um pouco diferente desse caso aqui, por mais que a variação entre os efeitos reais dos estudos sejam os mesmos, como aqui eu tenho uma precisão muito maior na estimativa de cada estudo, o meu valor de queda maior, lembrem que o Q está pesado pela precisão dos estudos, e agora eu tenho um Q de 12, e claro, isso aqui é esperado é cinco aqui e tal, eu sei que isso aqui é bastante mais, enfim, mais heterogêneo do que esperado por acaso, dada essa variabilidade dentro de cada estudo, certo? E aqui eu posso argumentar que existe talvez alguma evidência para que eu possa dizer que a extremidade de trato existe. Então, de novo, a diferença entre o Q e os meus graus de liberdade, quer dizer, o Q menos DF e tal, está me dando a variação em excesso, a variação que eu acho que eu posso atribuir a um efeito real entre os estudos. E, de novo, aqui eu tenho metanálise sem uma evidência de heterogeneidade, quer dizer, o Q, a variação aqui e tal não é maior do que eu esperaria simplesmente por acaso. Aqui eu tenho estudos com alguma evidência de heterogeneidade, quer dizer, você tem uma separação entre estudos que é um pouco mais do que você esperaria, simplesmente pela variação entre indivíduos aqui. E, bom, tendo o Q, na verdade, você pode calcular a partir dele algumas coisas interessantes, então a gente tem diferentes medidas para expressar a heterogeneidade, a gente vai tentar olhar uma por uma, enfim, para tentar entender a diferença entre elas. Se você dividir o seu Q menos graus de liberdade, quer dizer, a sua estimativa da variabilidade real por esse parâmetro C aqui e tal, que, enfim, é uma conta complicada e não vem ao caso, você pode estimar o que a gente chama de tal quadrado aqui e tal, que é basicamente a variação real entre a média dos estudos, mas expressa na unidade dos estudos. Então, se os estudos estão em correns D, o tal quadrado corresponde a um correns D. Se os estudos estão em porcentagem de freezing, o tal quadrado se refere à porcentagem de freezing. Então, basicamente, ele é a variância na unidade dos efeitos da metanálise e, claro, se ele é tal quadrado, se você, enfim, tirar a raiz quadrada da variância, você vai ter o desvio padrão entre os seus efeitos reais, a sua estimativa do desvio padrão dos efeitos reais entre os estudos. E, de novo, claro, ele vai depender do tamanho da variação, então, se você tem mais variabilidade entre os estudos e se você tem mais precisão entre os estudos para dizer que essa variabilidade é real, então, aqui, claro, você tem o estimativo de variabilidade real que é maior, o T vai ser maior. Se você tem mais variação, o T também vai ser maior. Dito isso assim, tanto T quanto T quadrado são parâmetros na escala dos efeitos da metanálise, então, sabe, um tal quadrado de 40 pode ser muito, pode ser pouco, dependendo de 40 pode ser muito, se você estiver falando de quilos ou de centímetros ou de metros ou de gramas, 40 pode ser bastante ou pode ser muito pouco, né? Então, pode ser mais útil, eventualmente, para comparar a interdindade entre diferentes metanálises com unidades diferentes, você expressar o seu tamanho de efeito de uma forma relativa. E para isso, você usa o que eu chamo de I quadrado, que, basicamente, o quanto da variabilidade entre os estudos aqui tal parece ser variabilidade real e não aleatória. Então, basicamente, ele está expressando a variabilidade que é, enfim, atribuir a variabilidade real, que é o Q menos DF, sobre o Q inteiro aqui, né? Então, aqui, no caso, é 7 sobre 12, que dá 58.3. Aqui, no caso, ele é 43 sobre 48, que dá 89.5. Certo? E, claro, ele vai ser, enfim, ele é a parte da variância que é real em relação à variância como um todo. Então, por definição, ele vai variar de 0 a 100% e que tal ele é uma fração. E essa escala vai ser universal para qualquer metanálise. E uma última coisa interessante que você pode fazer a partir do Q é você testar a significância estatística da sua estimativa de heterogeneidade. Você tem que estar estimando a variabilidade real entre os estudos. Mas, claro, eventualmente, se você fizer a metanálise suficiente, você vai ter, eventualmente, alguns casos em que você vai ter estimativas mais ou menos altas de T quadrado, D quadrado, etc. Mas que, na verdade, ele não é real. Simplesmente são aquelas metanálises em que, particularmente, você achou uma heterogeneidade maior do que você esperaria, mas que vão acontecer de vez em quando. Porque, de novo, a flutuação estatística existe. E, para isso, a gente tem um teste de significância associado ao valor de Q, que vai gerar um valor de P, como qualquer outro teste de hipóteses clássico. Quer dizer, que é a chance de você ter um Q tão alto, simplesmente por acaso, se, na verdade, não existir heterogeneidade real. Então, aqui, de novo, a gente tinha falado, quer dizer, com seu Q, seu Q é menor do que 0 e tal, a chance de que esse tamanho de variabilidade aconteça com esse tamanho de variabilidade intra-estudo é bastante grande. Você esperaria esse tamanho de variabilidade entre os estudos uns 70% das vezes só por acaso. Então, aqui, claramente, você está plenamente compatível com o que seria esperado por acaso. Se você tem esse caso aqui à direita, aqui está o em B, você tem uma coisa menos provável de não ser por acaso. Dito isso, eu também não é tão improvável. Isso aqui é um P de vírgula 0035, então, 13,5% das vezes, você teria esse tamanho de heterogeneidade acontecendo só por acaso. Então, se você tiver metanálises o suficiente, em 13,5%, você vai ser enganado nesse sentido aqui. Quer dizer, poxa, você vai ter esse tanto de heterogeneidade, mesmo que, na verdade, não tenha. Claro, se você tiver mais estudos, aqui, você tem mais ou menos o mesmo tamanho de variabilidade, o T² é o mesmo, mas você tem muito mais estudos, é muito menos provável que você tenha esse mesmo tamanho de variabilidade por acaso. Então, seu valor de P aqui vai de 0,085 para 0,0044. De novo, esse valor de P tem as mesmas limitações de qualquer outro valor de P. Então, assim, ele deveria ser interpretado como qualquer outro. Ele não é a chance da heterogeneidade existir, isso é uma probabilidade Bayesiana, não é o que o valor de P calcula. E ele não é um determinante absoluto se existe heterogeneidade ou não. Quer dizer, o fato de que o resultado não é significativo, se o P é maior que 0,05, seja lá qual foi a limitação de significância que você estabeleceu, não significa que não exista heterogeneidade. Só isso significa que aquele estimativo que você fez é razoavelmente compatível com uma coisa que poderia acontecer por acaso. Não é particularmente improvável de encontrar. Então, assim, só voltando aqui, tentando comparar um pouquinho as medidas entre si, o T quadrado e o T, diz respeito ao tamanho estimado da valência real, dos padrões reais, real, e não estão necessariamente opinando sobre o quanto dela é real ou não real. Então, aqui, se a gente pegar aqui, por exemplo, essas duas metanálises aqui e tal, aqui você tem muito mais variação, por mais que você também tenha mais variação entre estudos. Então, assim, aqui o seu I quadrado é menor, porque você tem a variabilidade, o tamanho da variabilidade aqui é menor em relação ao erro aleatório que é maior do que aqui, em que parece que isso aqui é um pouquinho mais robusto, mas o desvio padrão entre os estudos aqui e tal, mesmo depois se você tira o erro aleatório, na prática é o mesmo entre essas duas coisas aqui. Quer dizer, aqui você tem uma variança maior, mas um tanto mais dela é atribuível ao seu erro aleatório. Então, na verdade, a estimativa da valência real é a mesma aqui e aqui. Já o I quadrado diz respeito à proporção da variabilidade observada e não ao tamanho dela, né? Então, aqui no caso, a gente tem, claramente você tem mais variância aqui do que aqui, mas em relação à variância total, a variância real estimada, na verdade, é a mesma nos dois casos, certo? Então, você não está olhando o tamanho da variabilidade, sim, o quanto dela, enfim, parece ser real, quer dizer, você está, no fundo, comparando a variância entre estudos com a variância entre estudos. Então, ainda comparando medidas aqui e tal, o Q é completamente dependente do número de estudos e o Q é esperado também, na verdade. Então, o seu valor de P associado ao Q também depende do número de estudos. Claro, quanto mais estudos você tem, menor é o valor de P associado a um determinado valor de heterogeneidade, porque é menos provável é que isso aconteça por acaso, se é dividido no Q, que vai variar junto com o P. Quer dizer, isso aqui, enfim, provado ao contrário. O Q não depende de escala. Já o T, o quadrado e o T dependem da escala dos seus efeitos. Então, assim, sabe, eles vão estar no mesmo, enfim, na mesma unidade que o seu efeito primário. E o I² não depende nem dos dois, certo? Então, o I² não vai variar nem conforme o número de estudos, nem conforme a escala do efeito. Por conta disso, ele costuma ter uma interpretação mais intuitiva, pelo menos, mais universal. Ele sempre quer dizer mais ou menos a mesma coisa, não importa em que escala esteja o somente da análise. E, bom, para que serve tudo isso? Bom, primeiro serve fins puramente matemáticos em um modelo de efeitos aleatórios. Então, a sua estimativa do desvio padrão e da variância vai ser usada para definir os pesos de cada estudo em um modelo de efeitos aleatórios. Então, por estimadores como esse aqui do Desimônio Enlarge, mas, enfim, tem vários outros tipos de estimadores. Mas a matemática da meta-análise, e, portanto, o seu intervalo de confiança e o seu intervalo de condo de predição em um modelo de efeitos aleatórios vai depender dessa estimativa de variabilidade. Então, ela está entrando na conta para decidir qual é a precisão da sua estimativa. Quanto maior a variabilidade entre os efeitos reais, menos precisão você tem em termos estimados, estimar o efeito sumário. E a segunda coisa, e acho que isso é uma coisa que a gente vai abrir algumas portas e a gente vai discutir nas próximas aulas, é que se existe heterogeneidade real, você pode tentar ir atrás para ver se você consegue explicar ela, certo? Se você consegue descobrir alguma variável que parece explicar dentro da sua meta-análise a heterogeneidade. Poxa, olha só, parece que, enfim, a gente usa ratos e não camundongos, tem um impacto no efeito, parece que os estudos em ratos têm efeitos maiores ou menores, por exemplo. Para isso, a gente tem algumas técnicas, você pode abordar isso através de análises certificadas ou através de metaregressões, e a gente vai abordar isso aqui nas próximas aulas, então acho que por hoje a gente fica por aqui.